Na questão da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal, o ser humano muitas vezes é chamado pela vida para fazer determinada coisa naquele instante e ele vai ter que fazê-lo naquele instante porque depois será tarde demais, depois não adiantará. Na vida há situações em que precisamos fazer algo, naquele minuto, porque no minuto seguinte pode ser tarde demais, é como o caso de Cristo que chamou Pedro e ele falou espera que eu vou enterrar um parente ou o pai dele e Cristo falou siga-me, deixai aos mortos enterrarem seus mortos. Pedro tinha que seguir Cristo naquele instante, naquele momento, se ele deixasse para uma hora mais tarde, seria tarde e assim ele não entraria no seu caminho, não cumpriria o seu destino, a sua função como discípulo e mensageiro e assim é na nossa vida. É por isso que precisamos estar atentos, vigilantes, por isso é preciso ouvir a intuição. É justamente a intuição que diz para o ser humano quando é o momento de fazer determinada coisa. Mas se o ser humano ouve a sua mente em vez da intuição, sufocando esse pressentimento, essa indicação, esse insight, essa sacada, o que acontece? O indivíduo literalmente perde o passo, ele perde o bonde e o próximo bonde já não o levará a hora certa no lugar onde ele precisa chegar. Então a vida ela é muito simples, a vida fala abertamente para o ser humano, mas ele que é negligente, ele que é incrédulo, ele é que fecha o seu coração, que tolda a sua intuição, não conseguindo ouvir o que a vida fala de forma tão simples. E porque o ser humano negligencia isso, que a sua vida se torna complexa, se torna difícil, toda atropelada, cheia de nós, de confusões, de coisas que não precisariam existir, se o ser humano fosse mais simples na obediência, as pessoas falam de obedecer a Deus. Mas o que é obedecer a Deus? Ir na igreja, ter uma religião? Não, isso não tem nada a ver com a obediência a Deus. Obedecer a Deus significa seguir a intuição, quando ela fala e indica caminhos. Como o caso de Pedro, Pedro se deixou orientar e seguiu Cristo. E assim nós precisamos ser nos momentos particulares e específicos de nossa vida. Na verdade temos que ser sempre assim, precisamos estar sempre vigilantes, porque a qualquer instante podemos receber orientações espirituais através da intuição que poderão e farão toda a diferença se nós obedecermos e seguirmos o caminho indicado. Então na vida, muitas vezes é uma questão de tudo ou nada, às vezes a vida coloca o ser humano numa situação que ou ele faz a coisa naquele instante ou depois será tarde demais. É agora ou nunca, como diz o ditado. Determinadas coisas da vida são uma questão de agora ou nunca mais. O que precisa ser feito agora não pode ser feito depois? Porque depois a situação será outra. As águas do rio da vida já estarão para além da curva e o ser humano ficará para trás. E nós temos que tomar cuidado para não ficarmos para trás. Se nós perdermos o passo, nós não acompanhamos a marcha da vida. Não acompanhamos a marcha da vida. A vida tem o seu próprio tempo, a vida tem o seu próprio modus operandi. E nós temos que entender isso. Como compreendemos o modus operandi da vida? Através do estudo, através de uma intelectualidade apurada, através de uma racionalidade complexa, a partir dessa complexificação mental, o ser humano compreende a dinâmica da vida? Não. Mas através da sua simplicidade de coração. Aquele que abrir o seu coração para a vida compreenderá, compreenderá o que ela quer dele. Em cada instante, em cada momento, em cada situação, em cada evento, do jeito que tiver que ser. Isso significa obedecer a Deus e viver de forma sintonizada. O problema é que a maior parte da humanidade está desintonizada, as pessoas não estão sintonizadas na força da vida, na vontade de Deus, nas leis espirituais, nas leis da natureza. As pessoas estão sintonizadas nas futilidades, nas vaidades mentais, nesses desejos que não têm fim. Tudo isso acaba afastando o ser humano de si próprio. E quando ele se afasta de si próprio, se afasta também de Deus, porque o ser humano precisa ter contato com o seu verdadeiro eu. Precisa ser o seu verdadeiro eu. E não o ego mental apenas. Porque o ego mental, ele não compreende o modus operandi da vida. O ego mental, ele complica tudo. Ele não quer obedecer. Ele quer mandar. O ego mental quer mandar. Ele quer escrever as leis, as regras. Ele quer determinar o caminho. Sendo que o caminho da vida, ele é fluído como um rio e nós precisamos fluir como a água que simplesmente segue adiante rumo ao mar. Então, quem vive intuitivamente, quem ouve a sua intuição, quem é simples de coração, quem tem essa humildade dentro de si, compreende as exigências da vida. E segue aquele preceito que diz, é agora ou nunca. A nossa vida é assim, determinadas coisas precisam ser feitas naquele instante, no agora, no presente, no fluxo constante da vida. Porque se o indivíduo deixar para depois, nunca mais ele conseguirá fazer o que precisaria fazer naquele determinado instante. Então, alguém poderia perguntar como fazer para estar pronto, para compreender os recados da vida. É preciso estar desperto espiritualmente, em espírito, não mentalmente. Não adianta entulhar a mente com conceitos, com saberes, com conhecimentos. Não que o ser humano não deva ler e estudar, por favor, por favor. Mas não pode permitir que a mente soterre tudo, que a mente sufoque a intuição. Porque se a intuição é sufocada, o ser humano não entende nada. Não entende nada. Ele não compreende o fluxo da vida. Mas procura seguir outras pessoas. Procura seguir modismos, tendências, ícones, ídolos. E é o que observamos hoje. As pessoas estão aí apenas imitando. Seguindo fulano, cicrano ou beltrano. Aderindo a tal ou tal ideologia. Tal ou tal religião. Mas as pessoas não estão se abrindo para o fluxo da vida. Para as orientações que aí estão. A vida dialoga conosco a cada instante. A vida está no agora. E se o ser humano não compreende o agora, ele jamais conseguirá cumprir o seu destino. Nunca o cumprirá. Nunca o cumprirá. Então é agora ou nunca. Determinadas coisas precisam ser feitas agora. Da mesma forma como Pedro seguiu Cristo. Pedro deixou o seu pai, o seu parente para trás. Não foi enterrá-lo. Não foi enterrar os mortos. E seguiu Cristo. Porque aquele era o momento para Pedro. Se Pedro tivesse ido no sepultamento, provavelmente a sua mente teria soterrado o seu espírito. Outras ideias e outros pensamentos teriam surgido. Pedro teria entrado numa outra sintonia. Uma sintonia diferente daquela que Jesus causou nele naquele instante. E ele não teria cumprido a sua função como discípulo. Ele teria adentrado num outro caminho. Porque há coisas na vida que precisam ser feitas num determinado minuto. O minuto seguinte pode ser tarde demais. Então é agora ou nunca. É agora ou nunca na sua vida. Quando desperta dentro de você uma impressão, uma intuição, e você sente que há um momento de fazer a diferença na sua vida, não espere para depois. Não espere para depois. Faça agora. Faça agora. Faça agora. Porque é agora ou nunca. Se você protelar, poderá ser tarde demais. E certamente será tarde demais. E a maior parte das pessoas perde o bonde do destino, porque realmente não quer deixar para trás aquilo que precisa ser abandonado. Nós precisamos ser desprendidos. Nós precisamos ser destemidos. Nós temos que seguir os chamados da vida. Nós temos que seguir os chamados da vida. E não os desejos mentais que nos prendem cada vez mais ao mundo, nos impossibilitando de caminhar adiante. Então, é agora ou nunca. É agora ou nunca. Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.